E aí pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui hoje com um vídeo diferente para vocês. Hoje eu gostaria de contar uma história, uma história inusitada, engraçada, que aconteceu com a gente na primeira viagem que a gente fez lá com o pastor Samuel Mariano. Nossa primeira viagem para a ilha de Marajó. Nós fomos tocar numa cidade chamada Bagri. E pegamos nosso voo aqui de Recife, fomos lá para Belém de Belém e pegamos um navio para chegar na cidade de Bagri. E foi uma viagem bem divertida, apesar de ter sido bem longa, se eu não me engano foram umas 12 horas ou mais de navio. Mas foi muito divertido, foi um clima muito bom essa viagem, a experiência, a primeira vez que a gente estava viajando assim. Foi muito legal. E aí galera, boa tarde. Hoje, nossa aventura vai ser aqui. 12 horas de barco até Bagri. E isso acho que foi no final de semana, se eu não me engano, sábado e domingo, isso mesmo. E nossa volta seria na segunda-feira. Nós pegaríamos um voo de Belém, esse voo sairia 1 hora da tarde. E acho que iria para Brasília ou Goiânia, algum lugar assim. E para a nossa volta o pastor deu duas opções. A primeira que ele deu foi a gente pegar um voo. Esse voo ia sair de uma cidade próxima chamada Breves, um voo fretado. Esse voo saía de 11 horas da manhã e chegava meio-dia em Belém. Para a nossa logística ia ficar um pouco complicado, porque qualquer atraso, qualquer coisa que rolasse, a gente perderia o voo. Ia ter que desembarcar no hangar, do hangar. Ia ter que pegar algum carro e ir para o aeroporto para despachar a bagagem e tal. Ia ser bem conturbado. E a segunda opção que ele deu foi a gente voltar na lancha dele, na lancha do pastor. E ele falou que essa lancha levava cerca de 5 horas para chegar ali em Belém. Então nós escolhemos a segunda opção. E aí quando foi na segunda-feira, 5 horas da manhã, a gente estava ali embarcando ali na lancha e indo embora. E foi aquela viagem assim, muito divertida e tal. E aí no meio dessa viagem rolou um barulho na lancha. Ficou todo mundo preocupado ali, o pessoal parou a lancha na hora. E vamos ver o que está acontecendo e tal. Nisso foi passando o tempo e nada de sinal de celular. Ninguém conseguia se comunicar com ninguém. Tivemos um problema aqui na lancha. Vamos ver como é que vai resolver essa situação. Vai ligado, vai. Ela está ligada, né? Não, ela está ligada. Ela está cedida. Eu lembro que até passavam os barcos próximos. Eu lembro de cabelinho, que era o nosso técnico de som na época, com a camisa assim, em cima da lancha, balançando assim. Mas ninguém parava, talvez com algum receio de ser algum assalto, alguma coisa assim. Essas coisas, fiquei sabendo que rolam lá. E foram passando horas, passou uma hora, passou duas horas, três horas e nada. E aquele calor insuportável ali no rio, né? Isso já estava aquele solzão. E foi passando, passando uns quatro horas, mais ou menos, a gente ali preocupado. Mas assim, todo mundo naquele clima de brincadeira, mas uma situação um pouco séria, né? No meio do rio ali. Um rio, pô, enorme. E foi passando tempo, foi passando tempo e nada. Do nada, assim, o celular do pastor começou a dar sinal. E aí, ele ligou para um outro pastor de uma cidade lá. Foi até engraçado que ele passou a localização. A gente está aqui, perto de tal lugar, não sei o quê e tal. E, tipo assim, só água, né? Você ficava, como é que vai chegar alguém aqui, né? E acabou que chegou, né? Chegou um barco lá. Depois que a gente já estava umas cinco horas ali, a deriva, né? Com a lancha quebrada, né? Demorei que eu estava na cidade. Vai puxar a luz lá, tudo que tem lá. Você me passa esse vídeo e depois ficou louco ou não, eu vejo? Faz tudo isso, mas... Passa! Parou de olhar? Depois que ficar a deriva... Chegou o socorro! E aí, esse barco levou a gente para uma outra cidade, onde a gente pegou outro barco para chegar em Belém. Ou seja, perdemos o voo, aí complicou toda a nossa logística, né? Eu lembro que a gente foi chegar, assim, a gente teve que ficar num hotel e tal para pegar um voo no outro dia. Eu lembro que a gente saiu cinco horas da manhã. A gente foi conseguir chegar num hotel para descansar, eram cinco horas da tarde. Então, assim, foi um dia muito cansativo. Foi uma experiência muito engraçada, assim, apesar de perigosa, né? Você ficar a deriva ali no meio do rio. Mas aí acabou que deu tudo certo. Alguns dias depois, assim, nós ficamos sabendo que se a gente tivesse continuado a viagem, o barco teria afundado, né? Então, assim, também foi um livramento de Deus nas nossas vidas, né? E queria passar para vocês, contar essa história para vocês, né? Foi uma história muito engraçada. E em breve aí eu vou voltar com outras histórias, outras situações engraçadas que a gente já viveu. E espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, vocês já sabem de tudo isso aí. E compartilhar com os amigos, beleza? É isso que eu tinha para vocês hoje. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu!